O que eu tive como três amigos e comês, companhia Ai, meu Deus, meu Deus, tu sabes que eu amo E nunca te vou deixar Ai, meu Deus, onde quer tantos selos? Ai, de mim, tu sabes como eu amo Amor de minha vida, eu toquei E nunca sei por que eu vou deixar Que minha amor é este cabelo E tu não sabes que é minha vida E eu te quero A toda minha vida Vivi contigo É o meu Deus, onde eu vou morir Eu te quero, meu Deus, tu sabes que é minha vida E eu te quero, meu Deus, onde eu vou deixar Eu te quero, meu Deus, onde eu vou deixar Eu te quero, meu Deus, onde eu vou deixar